E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o Game Bully E bom pessoal, hoje a gente vai começar tentando ir ali naquela aula que tá disponível Depois talvez eu vou tentar fazer aquele desafio dos mauricinhos lá Já tô indo pra aula, monitor, não vem encher meu saco Vou tentar chegar lá a tempo Nem sei que eu... Vamos ver... Onde que será? Tá aqui ó Ah, sai, sai! Tá, vamos ver aqui, geografia, tá certo Bom dia, todos, eu sou o Sr. Matthews, sua professora Geografia Eu sei que você está entusiasta e pronto para aprender, senão por que você estaria aqui? Tá, combine as bandeiras com sua cidade Tá Hum... Acho que é a Alemanha, Alemanha Eu acho que tá mais ou menos pra cá É, deu errado Mesmo o Christopher Columbus tinha perdido na sua cidade na Índia É, só que eu não sou o Christopher Colombo Tá certo, na próxima aula eu tento aí direito Hum... é bom saber já como que funciona essa aula de geografia Da próxima... Nem que eu abra um mapa aqui do lado, na tela aqui do lado eu vou conseguir Hum... eu te... né... eu quero fazer uma missão aqui Eu vou... eu vou encontrar aqui a missão, calma Tá pra cá ó A gente vai nessa missão aí Ela tá... pra cá? Talvez na biblioteca Eu não sei o que você está vendo Eu não sei se o que você está vendo Eu não sei se o que você está vendo É assim Eu vou encontrar aqui É aqui na biblioteca, ó Vamos lá Papéis dos... do personagem Papéis dos... do personagem O que é, Melvin? Ah, tchau. Jimmy! Listen! Some ruffians took it upon themselves to steal my Grotto's and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grotto's and Gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught! Role-playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight, whomsoever recover these precious screens. Do you accept the quest? How much? 10 groats. What? I mean 10 bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. This guy knows how to negotiate, isn't it? It's an extremely fair price. and I think, you have a little bit of an arena for you. All right. You've got something, Melvins. Give it up! All right. I'll give it to you. If you beat up my friend in a little game, he takes you in the nuts, you kick him in the nuts. What? One of you give it up. If you win, you get the shit. É, eu não gostei muito desse desafio, não. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Jimmy. Força. Eu sei que é difícil, mas força. Ê, já perdeu. Tem que ser mais rápido. Eu não posso chegar e surrar ele, não. Fazer tipo isso assim, ó. Pronto, assim é mais fácil. Pronto, resolvido, peguei. Esse joguinho que ele fez ali é meio complicado. Peguei. Talvez eu tenha que usar o skate aqui, ó, pra ir mais rápido. Ah, saco. Cadê? Cadê? Pra cá. Ele saltou ali, ó. Era mais fácil se eu fosse atrás dos outros, né? Ah, vai dar ruim. Ah, saco. É, assim. Pronto, vamos pra próxima. Eu acho que tá pra cá. É, tá pra cá, ó. Essa missão aqui é até fácil. Eu não sei se as missões do game vão dificultar mais, mas... Até então as missões estão bem fáceis de fazer. Ahn... Eu acho que eu não falhei durante a missão, assim, por dificuldade. Foi mais por questão de... Que deu algo de errado e eu fiquei brincando. Tá, aqui, ó. Pronto. Surrar eles é mais fácil. Pronto. Vem aqui. Pronto. Foi. Agora falta a última. Tá, onde que tá? A gente tem que ir pra aula ali. Eu vou tentar terminar a missão antes. Eita. Eu vou pegar o skate. Acho que vai ser mais rápido. Eu ainda não acostumei a usar o skate aqui. Mas... Mas... Eu vou... Eu vou dar um jeito. Eu gostei mais de usar a bicicleta. Ahn... Tá pra cá, ó. Vem aqui, ó. Oh, come on! Não é isso, não. Por que você tem que ser tão maluco? Não, não é isso, não. Porque você não tem que ser maluco. Não, não. Ainda não. Oi. Tô, hein. Tô, hein. Bem cola. Ahn... Agora a gente pode voltar. Tem um buraco aqui, ó. Vamos correr aqui desse monitor. Sai de mim. Eu já vou pra aula. Tá, vamos chegar aqui. Vamos concluir aqui a missão. Por recuperar meus documentos preciosos. Obrigado, senhor. Você é um homem nobre, verdadeiro. Só dê-me o dinheiro, Melvin. Você ganhou. E não esqueça de falar sobre os henchinhos. Brilhante! Aê, foi. Ganhamos aqui 10 dólares, então. Eu desejo. E é isso. Hum, agora a gente pode tentar ir ali na aula. Depois eu vou pra outra missão. Eu quero tentar ir lá naquele desafio dos Mauricinhos. Ainda nesse vídeo. Só que pra isso eu vou tentar chegar aqui na aula. Vê se dá tempo ainda, se esse monitor não vai me dar trabalho. Então, onde que tá? Você tá no segundo andar aqui, ó. Hum, aqui. A gente pode chegar aqui. Rolou de matemática. Ótimo. Melhor matéria de todas. A matéria que eu sempre tirava zero. Tá, respondo a todas as questões que consegui antes da aula terminar. Eu não vou conseguir nenhuma. É, deu errado. Nem deu tempo. Eu vou me ferrar muito nessa aula de matemática. Hoje, no vídeo aqui, essas aulas eu tô tirando elas de letra. Tô indo muito bem assim. Eu sou horrível em matemática. Tá, eu vou lá naquele desafio dos Mauricinhos. Provavelmente eu não vou conseguir completar nenhum dessas aulas de matemática, né? Mas fazer o que, né? Eu já não preciso mais disso na minha vida. Eu já saí da escola há muito tempo e não vou... Não pretendo voltar pra ela tão cedo. Ou pelo menos numa aula que tenha matemática relacionada, né? Pelo menos na faculdade eu posso escolher o que que eu posso fazer. Oh, volta aqui! Eu vou lá na cidade. Então, vamo lá. E eu acho que tá pra cá, ó. Essa bicicleta é extremamente lerda. Tá. Então, vamo aqui pro box. Eu acho que aqui. Tá, calma. Hum, não. É, eu acho que aqui. Hum, aqui, ó. Vamo ver como que vai ser. Hum, talvez eu possa usar isso pra minha vantagem. Tá. Não. Ah. Eu gostei do aqui do esquema de luta, mas... Eu tenho que pegar o jeito, né? Ah. Saco. Não. Não. Sai. Ah, saco. Tá, vamos tentar de novo. Ah, saco. Eu gostei aqui do esquema dessa luta aqui. É, foi. Consegui nocautear. Ae. Jimmy dando uma de rock mal boa. De novo. Tá certo. Vamos de novo, então. Será quantos... Com quantos eu vou ter que lutar? Tá. Mas eu gostei. Saco. Ah. Ah. É o melhor que você pode fazer. Eu tenho muito dinheiro para competir nisso. Eu tenho muito dinheiro para competir nisso. Eu tenho muito dinheiro para competir nisso. Ae. Estamos quase. Eu acho que eu estou pegando o jeito mais ou menos, pelo menos. É. 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 Foi. Esse foi mais rápido. Tô pegando o jeito. Ótimo. Vamos de novo. Vamos lá. Ah. Saco. Né. O problema do boxe que é só soco alto, né? Então... A gente não... Não é qualquer lugar que vai poder ficar batendo. Eu acho que o melhor... A hora que eles começam a defender... Esperar. Mas depois a gente ataca. Mas... Eu acho que... Eu tô pegando um pouquinho o jeito. Isso aqui já dificultou um pouquinho mais, mas... Né. Foi. Ah. Foi o round que acabou. Achei que foi a luta. A gente vai dar conta. A gente vai dar conta. Ah. Saco. Eu acho legal o apoio que eles estão andando de fundo. Eu acho legal o apoio que eles estão andando de fundo. Ah. Saco. Eu acho legal o apoio que eles estão andando de fundo. Ah. Falando como que o Jimmy ainda tá... De pé. Saco. Saco. Aê. Saco. Tá quase. Aê. 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 Toda seja. A biografia em si ela não é muito difícil. É mais questão de saber a bandeira dos países mesmo Ah. No próximo vídeo eu vou Nem que eu tenha que abrir um mapa aqui com cada bandeira eu vou conseguir. Já de matemática eu já não garanto nada né?! Mas... Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo deixa aí seu like, compartilha aí nas suas redes sociais E se gostou e não faz parte do canal ainda se inscreva aí Também não se esqueça de ativar o sininho Fazendo tudo isso me ajuda bastante. ajuda o canal a crescer e o canal crescendo me dá mais oportunidades aqui de gravar conteúdo pra vocês, então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, beleza, então valeu, falou e até mais.